Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. E há tanto amor que dá pra ver no meu olhar, até nas coisas que eu olho o seu rosto está. O mais profundo eu tenho medo de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero e não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem deve eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço meu loucura só pra te amar. Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero e não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem deve eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço meu loucura só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é a minha vida, é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço meu loucura só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço meu loucura só pra te amar. Eu sonhei com o meu amor, ela estava tão bonita, no meu sonho ela dizia, que me amava com o amor. Eu então fiquei feliz, no meu sonho aquela hora, quando virei pro outro lado, ela estava em minha porta. Naquela hora, eu me levantei, com sede do abraço, daquela que eu amo, me acordei. Eu sonhei com o meu amor, eu sonhei com o meu amor, ela estava tão bonita. No meu sonho ela dizia, que me amava com o amor, eu então fiquei feliz, no meu sonho aquela hora. Quando virei pro outro lado, ela estava em minha porta. Naquela hora, eu me levantei, com sede do abraço, daquela que eu amo, me acordei. Naquela hora, eu me levantei, com sede do abraço, daquela que eu amo, me acordei. Naquela hora, eu me levantei. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, com fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma, se você me abraça. E quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. E neste quarto escuro, rola emoção. Música 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 A vida tem dessas coisas, no amor a gente às vezes pede pra depois ganhar, mas se o destino for ficar com você, o que tem de ser será. Música Se você disser adeus, não vou chorar Vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar, esperar Se você disser adeus, não vou sofrer Sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver e amar e querer Se você disser adeus, não vou chorar Vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar Veio vindo do horizonte, vem surgindo atrás dos montes, feito um raio de luar Vem num dom de fantasia, me trazendo alegria, chega que me faz sonhar Ouço passos na escada, noite adentro a madrugada, ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, não tem mais solução Ouço passos na escada, noite adentro a madrugada, ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são luz, ano e fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá-me embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Olhou pra mim, sorriu pra mim Fez tanta coisa pra chamar minha atenção Mandou dizer, fingiu sofrer Fez tudo para ver meu coração Eu quis olhar, eu quis sorrir Eu quis dizer tanta coisa bonita pra agradar Porém não sei, me atrapalhei Perdi a voz, perdi até o coração Perdi a voz e o coração Olhou pra mim, sorriu pra mim Fez tanta coisa pra chamar minha atenção Fez tanta coisa pra chamar minha atenção Mandou dizer, fingiu sofrer Fez tudo para ver meu coração Eu quis olhar, eu quis sorrir Eu quis dizer, fingiu sofrer Eu quis dizer tanta coisa bonita pra agradar Porém não sei, me atrapalhei Perdi a voz, perdi até o coração Perdi a voz e o coração Perdi a voz e a voz Que pegue a voz e o coração Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.